O pedreiro já começou a colocar as telhas. O pedreiro já começou a mostrar aqui. Já virei o ripamento aqui. Aqui também é só a telha, só colocar a telha aí. Aqui também já está tudo pronto. Aqui também já virou. É isso aí. Agora segunda-feira, a continuidade do ripamento. Olha só esse corpinho ali, esse paninho ali. É isso aí. Está acabando.